E aí, Xerê Bebel, sua alegria, cachorro? E aí, cachorro, baladinha hoje? Não tô fazendo nada, vamos aí. Fechou, cachorro, às nove eu passo aí. Não, você tá doido, nove horas? É muito tarde, pô, vamos mais cedo. Vamos às oito e cinquenta e nove? Tá, tá bom. Vou me arrumar agora, falou, daqui a pouco eu passo aí, tchau, tchau, tchau. Tô de sacanagem, meu idiota. Vou saber que você tá brincando, pô. Bom, às oito horas, demorou, mas já é sete e vinte, será que dá tempo? Ah, é verdade, você tem que passar maquiagem, fazer chapinha ainda, né? Ah, comer bosta, fechou então, às oito eu passo aí, é nóis, falou, falou. Beijo, amor. Terminando esse check-up de um... Ô mãe, 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 cadê o ferro? Atrás de você. Tá não. Ai, meu filho. Mãe, 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 cadê o secador? Aqui, ó. Ah, obrigada. Vamos escovar os dentes. Cadê essa aqui? Não, essa aqui não. Essa aqui? Essa aqui. Ô mãe, acabou a pasta, mãe. Use isso aqui, menino, deixa os dentes branquinhos. É mesmo? Dá aqui. Vem aí, ficou bom? Ô mãe, você tem algum desodorante aí? Que não acabou. Use esse aqui. É bem melhor que reguçona. Espreme. Isso aqui não é negócio de passar em carro? Não é não, tonto. Eu tirei o negócio de dentro dele e coloquei desodorante. Isso aqui tá com um cara que é de passar em carro. Não, não quer então me dá. Não, não, vou usar, vou usar. Tá falando, tá bom. Obrigado, tá bom, amor? Tchau. Quem será que é? Aê, gatilho, tô chegando, hein? Puta merda, esqueci, tô atrasado, viu? Aê, gente, que ideia vai, gatilho? Cadê tu? Partiu? Tô atrasado, lascou. Ô, calma aí, pô. O chuveiro queimou. Bora, bora, bora. Ô. Ah, mas quem? Você tá tomando banho desde aquela hora? Não, pô. Acabei de entrar, eu tava esquentando a água. Ai, pra que que tu esquentou a água? Pra cozinhar um frango, filha da Xuxa. Pra que? Pra tomar banho que o chuveiro queimou. Ah, tá de sacanagem, mano. Posseira da peixe, mano. Aff, mano, não passa nada que presta. Ai, rapaziada, namora, não vai ficar de bobeira aqui na casa do gordinho, mano? Bora pra um rolê aí. Aí, na moral, mó tédio meme, hein, mano? Ai, na moral, sabe o que eu acho? Que eu vou ficar bem doido, moleque. Já, hein? Então, bora, bora. Ai, nossa. E aí, Jonas, vai não? Você tá doido? Eu tô com uma dor de barriga aqui que eu não tô aguentando, velho. E olha lá, o gordinho, já começou com as gordice já. Aê, gordinho, desse jeito você vai explodir, pô. E aí, vamos aí, mano, já já passa. Só uma dorzinha de levo, um bagulho que você comeu que tava zoado. Tô zoado mesmo, senão você está ligado. Mas se você quiser, não é, fica aqui. Não, 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 mas vão vocês lá, vão vocês. Bom divertimento aí, carinha. Ah, então pode pagar, então. É, meu Deus, vem pela dor de barriga. Vamos lá, então. Vamos lá, depois pra dar um sol. Aí, rapaziada, na moral, bora pedir umas esfirras, mano. Mó fome, mano. Então, pô, bora pedir. Pedir quanto? Um, às 20? Você tá doido? Olha o tamanho desse mamute aqui. Às 20 ele come sozinho. Quantas, então? Umas 40, pelo menos, né? Vixe, mas vai sair mó caro. Você tá doido? Olha o tanto de nega aqui. Se fizer uma vaquinha, ainda sobra pra comprar um dolão. Ah, se todo mundo for ajudar, demorou. Você vai dar quanto? Dois contos. Um real é meu e um do meu irmão. Eu só queria dar a bunda. E tédio da miséria, tem nada pra fazer. E aí, cocô, partiu o rolê? Bora, partiu, então. Daqui 20 minutos eu passo aí. 20? Demorou, tô indo me arrumar. Ó, 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 mas escuta aqui. Quando eu chegar aí é pra você tá pronto. Não vai começar a se arrumar daqui 10 minutos, não. É pra se arrumar agora. Só passar que eu já vou tá pronto. Falou, falou, vou me arrumar aqui. É nóis, baitona. Caraca, tem que me arrumar, tem que me arrumar, meu Deus. Vou nem tomar banho, vou nem tomar, pô. Tô pronto, cachorro. Tô pronto. E ainda faltou um minutinho. Dá pra assistir a TV ainda. Vamos ver. Ah, meu Deus. São 8 e 10. Já, já ele chega. Já tá no trânsito por aí. Rapaz, tá com calor. Vou tirar aqui, porque senão eu vou suar. Quando ele chegar, eu boto de novo. Ô, homem, cadê tu, homem? Já tô pronto já. Bora. Eita, sapata. Tato da peixe. Ah, tira o botão. Ah. Uh, que alívio. E aí, cachorro? Partiu, partiu. Bora, 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 bora. Tô pronto, moleque. Tô nos trajes, hein. É nada que você tá de samba canção ainda, mano. Que falta de compromisso. Eu só queria comer um pãozinho, seu longuinho. Tem uma sacolinha ali. Se tiver um pãozinho, seu longuinho. Eu dou 36 pulinhos. Oh, seu longuinho bom, Jesus. Mas você sabe que ontem eu fraturei aqui a coluna do pé. E aí eu não vou conseguir dar os 36 pulinhos. Mas você soma pra próxima, tá bom? Tô me pãozinho. Ai, papai. Pois é. Ai, Henrique. Ai, Henrique. Tu tava comendo pão? Que pão? Que pão? Tu tá vendo eu comendo pão aqui? Ah, é que eu trouxe pra gente comer. Oh, meu Deus. Me perdoa, senhor. Por favor, não anota no caderninho, não. Eu me interdivido com ele. É que eu só tinha um pãozinho pequenininho, senhor. E aí, cachorro? E aí, partiu? Vamos? Bora, pô. Ué, mas tu vai tomar banho ainda? Não, pô, já tomei banho. Cadê a camiseta? Então, você não tem uma camisa aí pra me prestar, não? Porque minha mãe tá lavando as minhas lá e eu tô sem. Aí, se tiver, beleza. Não, cachorro, deve ter umas ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, pô, tem uma floridinha ali que é bonitinha. Deixa eu pegar aqui, licença, licença. É essa aqui mesmo, velho. A floridinha, ela é bonita mesmo. Eu gosto bastante dela. Pode ter essa aqui mesmo. Eu te trago depois, pode ser? Não, de boa, pode usar. Depois você traz aí. Porra, vou chegar atrasado na escola, mano. Cadê esse ônibus que não passa? Já é 7 e 1. Meu Deus, que demora. E aí, Gustavinho? E aí, Cachorro? E essa nave aí? Sabe como é, né, Cachorro? Fiz umas economias, deixei de gastar dinheiro com roupa, essas coisinhas, sabe? E aí, eu juntei uma grana e comprei essa belezinha, Cachorro. Ela virou pros dois lados, ó. Ah, fez umas economias, né? Deixou de comprar algumas coisas, né? Tá certo. Aí sim, hein? Camiseta legal isso aí. Sabe como é, né? Agora deixa eu ir que eu tô atrasado pra ir pra escola. Falou! Beleza! Falou! Não, pô! Precisa da carona, não. Não, já vai passar, já. Fala da... Pô, meu Deus, eu não tenho uma camisa que entra nesse guarda-roupa mesmo. Eu não tenho nada. Como é que eu vou fazer agora pra ir lá pro baile? Verdade, tem uma camiseta minha com o Gustavinho. Deixa eu ligar pra ele. Ô, Gustavinho, beleza? Ô, lembra aquela camiseta floridinha que eu te emprestei? Lembrou, né? Eita, então, tô querendo usar ela. Você pode trazer ela aqui? Cinco minutos, fechou, então. Tô aqui no quarto. Você dá um grito aqui, eu saio. Oi, Henrique! Oi! O seu amigo Gustavinho deixou um pano de chão florido aqui. Eu não sei se é porque a casa tá suja. Porque se for, ele vai ver. Ah, é minha camisa florida que eu pedi pra ele devolver. Oxe, mas por que ele não me chamou? Falei pra ele me chamar. Falou que é pra entregar pra você. Mas eu não sei se ele deu esse pano. Porque ele tá achando que meu piso tá sujo. Porque eu lembro... É meu, mano. Ah, é pra você? Ah, tá. Então toma aqui, ó. Ah, me dá aqui, então. Ah, que eu vou pro baile com ela hoje. Eu falei pra ele me devolver que eu ia pro baile com ela hoje. Essa é aquela blusa nova que eu te dei, Henrique? Bora, velho! Bora, velho! Pô, duas horas que você tá aí, pô! Calma aí, pô! Tô acabando já, rapidinho. Sem brincadeira. Acho que nem minha namorada demora tanto pra arrumar o cabelo assim. Ó, Henrique. Só esse pedacinho aqui. Calma, calma, calma. Porra, chegar lá na festa vai ter que ajudar a tiazinha a limpar lá, passar a pano. Calma aí, já tô indo já, pô. Calma, calma, gente. Já tá calmo desde as sete horas, já é nove e meia. Já cancelei dois zumbis já, depois tem que pagar essa bosta. Não, chama outro, chama outro. Não, não, vou chamar outro não pra cancelar. Então já faz mais duas horas que você tá aí. Pode chamar já, pode chamar. Quando ele chegar, eu já vou tá pronto já. Ah, é? Então tá bom, vou chamar. Se tu não tiver pronto, vou morder sua canela. Olha lá, o Uber chegou. Terminou? Vamos! Aê, ficou bom. Não, não tá legal. Ah, come bosta. Cancela, cancela e pediu. Ah, não. Tá de sacanagem, pô. Cancela outro Uber. Outro cancela e pediu. Não tá legal, pô. Não vou com o cabelo feio. Tá zoado. Ô, Henrique, tá bonito já, Henrique. Ó, tá perfeito. Tá parecendo o K1 Ramon de... Ficou bom, né? Uh, tá bom. Ficou bonito. Hum, mas ficou bonito. Amém, obrigado, papai do céu. Uau! Achei que ficou legal, hein? Achei... Obrigado, cê... Vamos aí, então. Aê, agora terminou. Tô falando que ficou bonito, pô. Vamos aí, vamos aí, rapaziada. Vamos aí. Vamos aí, partiu. Não falei que ia ser rapidinho, pô? Tô falando. Para, vamos aí. Só não espero que esteja ventando. Ah, cês tão exagerando. Demorei tudo isso, não. Calma aí. O que que foi, não? Acho que foi, não. O que que foi? Esqueci uma coisa. Calma aí. Rapidinho. Rapidinho. Vamos aí. Ufa, pensei que arrumou o cabelo. Aê, 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 aê. Pau, are we here? Pau, are we here? Pau! Pau!